Desde o início da operação, em 20 de dezembro, 5.936 pessoas foram abordadas, 241 foram presas. Os dados mostram um aumento de 15% no número de prisões em relação ao ano passado e redução de 28% no número de roubos, que passou de 18 casos para apenas 13. A PM também registrou aumento de 68,8% nas notificações de trânsito urbano em cidades e balneários. Foram 1.045 notificações nos primeiros 15 dias desta temporada, contra 619 na temporada anterior.